Febre, dor de cabeça ou abdominal e hematomas pelo corpo todo. Por mais comuns que sejam, quando persistentes esses sintomas, podem indicar aí uma grave doença em crianças, que é a leucemia. Um tipo de câncer no sangue que, segundo especialistas, precisa ser diagnosticado o quanto antes para ter um tratamento adequado e tentar buscar aí a cura. Vamos acompanhar. Começou com umas febrinhas baixas, aí começaram a surgir umas manchas no corpo dele, sem motivo, falta de apetite, uma palidez, sangramento, aí eu procurei ajuda no postinho. Com a persistência dos sintomas, Mirielle levou o Victor ao hospital. Após os exames, veio o diagnóstico de leucemia, um câncer que atinge as células do sangue. Quando a gente chegou aqui, a medula dele estava 94,7% com células cancerígenas. Aí foi feito mielo, não foi encontrado nenhum. Você entendeu? Três meses depois, nada, estava limpa. E a gente continuou, que espere que ela continue limpa, né? E continuou reagindo muito bem à quimioterapia. Os sintomas da leucemia em crianças podem ser uma febre ou infecção, dores abdominais e dores de cabeça. Os pais devem ficar atentos aos sintomas para um diagnóstico precoce. Uma febre que se repete aí há mais de uma semana. Opa, melhor eu ver. Uma dor abdominal que vem toda semana, que a criança todo dia reclama. Opa, melhor eu ver. Uma dor de cabeça que todo dia é persistente. Melhor ir atrás. Então, são sintomas comuns, porém que persistem. E que não era para ter. Criança não é para ter dor de cabeça, criança não é para ter dor abdominal. Então, assim, além disso, o acompanhamento frequente com o pediatra é muito importante. Não só procurar emergência quando tem alguma intercorrência. Mais de 70% das leucemias na infância são curadas com o tratamento de quimioterapia, segundo a oncologista. O transplante é uma indicação para crianças que não respondem a quimio. Um total de 30%. A gente não precisa indicar transplante para todo mundo. Tem as indicações específicas. Porém, quando você tem indicação, você precisa de uma medula óssea que não seja a da criança. Porque a da criança doente é uma medula óssea doente. Mas para a realização do transplante, é necessário encontrar um doador compatível. Por isso, quanto mais pessoas cadastradas no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, maiores as chances de salvar a vida da criança. Não é simples achar um doador, mas é essencial para aqueles casos das leucemias que não resolvem só com quimioterapia. Victor está na segunda etapa de quimioterapia. E os resultados estão ótimos. O tratamento continua e a Mirielle está muito mais tranquila. Ela faz um alerta para os pais. Você percebeu os pequenos sintomas. Uma manchinha aqui, sabe, uma febrinha, tipo assim, vai e volta, né, a falta de alimentação, a palidez, um sangramentinho aqui. É umas coisinhas que no dia a dia, assim, passa despercebido. Porque é criança, corre, bate, se machuca. Só que eu notei que era coisa diferente. Foi aí onde eu fui procurar ajuda. É muito importante. Quanto mais cedo ter diagnosticado, né, as chances de cura é maior. É isso mesmo, né? Como essa mãezinha contou aí pra gente. Eu me lembro aqui que eu já acompanhei tantos casos de crianças, crianças de famílias enfrentando, assim, a leucemia, né? Tem um caso, inclusive, de uma menininha de Mirassol que a gente gosta tanto, ama tanto, que ela é fã do time do Mirassol. Esteve aqui recentemente no estúdio do nosso Balanço Geral. E a família tá lutando, realmente, já há algum tempo contra a doença. Então, o diagnóstico precoce é de extrema importância. Notou algo de diferente? Uma febre, algum sintoma, uma manchinha. Procure um pediatra o mais rápido possível. Os pais têm que ficar atentos, né? As mamães, os papais que estão me acompanhando aqui. Porque é uma doença gravíssima. Em alguns casos, se tem a cura. Em muitos, a gente acaba tendo um final muito triste, né? Porque é aquela tempestade que chega na vida de toda a família. Os pais ficam desesperados porque não sabem como agir também. O tratamento é doloroso, quimioterapia. Então, procure um médico o mais rápido possível. Os sintomas são silenciosos também, né? Vão surgindo aos pouquinhos. Mas notou algo que esteja fora do comum? Procure uma ajuda profissional.